Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado. Celso Derec aqui, hoje eu vou tomar o texto de Lucas e vou falar sobre a fé. Veja, a fé, ela é a chave que abre todas as portas. Nós, crentes, nós batizados no sangue de Jesus, nós somos chamados a viver pela fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé e diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não sabemos muito sobre as particularidades da vida de muitos santos, mas uma coisa a gente sabe. Todos eles foram homens de fé, homens que pagaram o preço da fé e hoje eles veem a glória de Deus. E Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Essa promessa é para mim, é para você, é para todos nós. Hoje, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Veja, nós com os olhos da carne, nós enxergamos muitos problemas, desafios, impossibilidades, perseguições, barreiras. Porém, a fé, ela faz com que nós enxerguemos para muito além disso. Nós enxerguemos já esses obstáculos todos vencidos. E fé só é fé quando você está diante de um problema, porque senão você já está na visão. Por exemplo, se você está endividado, você precisa de fé para você superar esse problema. crendo que Deus vai abrir uma porta para você pagar essas dívidas. Ou você está padecendo uma doença, um problema na família, uma perseguição, uma injustiça, uma promessa não cumprida. Veja, tudo isso exige de nossa parte fé. Então, a fé só é fé quando nós estamos diante de um problema, uma tribulação. Mas com a certeza de que nós venceremos, que nós vamos alcançar a vitória. E nós temos aqui, por exemplo, várias passagens. Vamos pegar Lucas capítulo aqui, primeiro capítulo 8, versículos 23 em diante. Durante a travessia, Jesus adormeceu, desabou então uma grande tempestade e o vento sobre o lago. Veja, você que desabou uma grande tempestade sobre você. Desabou significa de repente, de repente algo acontece, algo inesperado. Eles estavam ali tranquilos, navegando, certos de que iam com toda a tranquilidade cruzar ali o mar, aquele lago. Mas de repente desabou. Então, veja, o que que de repente desabou sobre a sua vida que foi inesperado, que você não estava nos seus cálculos. Mas aí veja, a barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito. Mestre, mestre, nós estamos perecendo. E essa muitas vezes é a sensação que a gente tem, né? A gente está perecendo, está tudo indo por água abaixo, está tudo com a sensação de que não tem mais saída. E é o demônio mesmo muitas vezes que vem nos tentar acreditar nisso, que não tem mais saída. Mas veja, se você pegar todos os relatos dos evangelhos e até desde Gênesis até Apocalipse, para Deus, para Jesus, nunca houve uma situação, um episódio que Deus não pudesse reverter aquilo que humanamente era irreversível. Jesus nunca se confrontou com algo que não pudesse ser irreversível. Ele sempre reverteu. Ele sempre, mesmo se fosse necessário anular as leis da natureza, ele anulou as leis da natureza para realizar o milagre. E conosco não é diferente. Veja, será que Deus deixou de ser Deus na sua vida? Jesus deixou de ser Deus, de ser o Senhor na sua vida? Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, sempre? Então, o que Jesus fez, Jesus faz. O que Jesus era, Jesus é. E o que Jesus disse, Jesus diz. Por isso você tem que ter essa confiança que levantou-se ele e ordenou aos ventos e a fúria da água que se acalmasse. Veja, a fúria, muitas vezes a fúria de Satanás, a fúria dos nossos inimigos, pelo fato de você estar no caminho de Deus e buscar a Deus, vem a fúria, né? A fúria dos inimigos. Mas veja, nós temos um Senhor, ou seja, um dominador, aquele que está acima de todo o mal. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, a última palavra fala mais alto do que qualquer outro mal. É o sangue de Jesus que fala mais alto do que qualquer outro mal, do que a voz do demônio, do que a doença, do que o pecado. Talvez você está passando, tentando vencer um pecado terrível, né? O pecado da pornografia, da fornicação, do adultério, seja o que for, da droga, do vício. Mas você precisa aclamar o sangue de Jesus que fala mais alto do que essa força desse pecado que escraviza, certo? É uma verdadeira escravidão o pecado. E você precisa de alguém que é mais forte do que a força do pecado, o poder do pecado, que é o sangue de Jesus. E aqui diz, e se acalmaram e logo veio a bonança. Então, tenha fé em Deus. Acredita. Acredita mesmo que vai dar certo. Você vai conseguir. Mas é preciso viver pela fé. Não se rebelar. Não amaldiçoar. Não blasfemar. Não perder a paciência. Não se entregar ao pecado, achando que... Não, já que está tudo perdido, certo? Então, como é que as pessoas costumam dizer? Para quem está no inferno, não custa dar um abraço no diabo. Mas, meu Deus do céu, meu irmão, você está declarando a sua derrota. Então, ergue-te. Saia dessa dureza de coração, dessa soberba. Humilha-te diante da poderosa mão de Deus e ele vai te exaltar. Veja, quando você se rebela contra Deus, você está matando a si mesmo. Então, confia no Deus. Deus te ama. Muitas vezes o diabo coloca no nosso coração uma imagem totalmente distorcida de Deus. Na verdade, esse Deus que muitas vezes as pessoas acreditam que é o nosso inimigo é um demônio. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus, ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele é fiel. Ele não poupou a vida do seu filho para nos salvar. Quando nós éramos inimigos de Deus. Deus manda o seu filho Jesus. Como é que ele vai negar, como diz aquele que não poupou o seu próprio filho? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, tenha fé em Deus. Saia deste mundo de ilusão, de loucura. E comece a viver pela fé. Comece a viver pela fé, meu irmão. Aqui diz, onde está a vossa fé? Perguntou-lhes. Onde é que está a vossa fé? Eu pergunto, onde é que está a tua fé? Nesse momento que você que se desabou essa tempestade sobre a sua vida. Onde é que está a tua fé? Mas você vai ter que ter paciência agora. Eu preciso ter paciência. Como diz a Bíblia, muitas vezes sofrem as demoras de Deus. Mas no tempo oportuno tudo acontece. O relógio de Deus nunca atrasa. Correto? E muitas vezes a gente, o diabo faz com que a gente fique olhando a nossa volta. Olhe os maus que prosperam. Mas veja, muitas vezes é um dinheiro maldito. É um dinheiro que, na verdade, é uma areia movidiça. Que vai afundar a pessoa numa desgraça inominável. Então não inveje os pecadores, diz a Bíblia. Persevera na tua castidade, na tua justiça, na tua retidão, na tua fé, na tua piedade, na tua oração, no teu jejum. Então, veja, a Bíblia diz que o grande, o poderoso recebe em homenagem, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. E aqui diz, quem é este a quem os ventos de um mar obedecem? É Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, eu quero clamar agora, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Jesus, que o teu sangue precioso, que fala mais alto, que qualquer mal, qualquer doença, qualquer demônio, destrua agora, Senhor, toda obra do mal na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Eu peço agora, Senhor, que o teu nome santo, Jesus, opere milagres, cura, libertação. Coloca a tua mão agora onde você tem uma enfermidade e em nome de Jesus, eu quero ordenar agora, eu ordeno que essa enfermidade desapareça. Eu clamo o poder da cruz de Jesus contra todos os demônios que estão te atormentando, toda infestação demoníaca, toda opressão, até possessão, que o Senhor realmente intervenha na sua vida. Intervenha na sua vida, te liberte, te cure, te restaure, te liberte de todo mau pensamento, de toda angústia, depressão, pânico, medo, toda espécie de tentações contra a pureza, tentação de assassinato, tentação de abandonar a igreja, tentação de se revoltar contra Deus. Que o Senhor Jesus te liberte agora de todo desespero, de toda inveja, de toda mentira de Satanás. Para que você seja uma pessoa livre, eu peço, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue essa pessoa, Senhor. Destrói, Jesus, todo o poder do mal na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse sacerdote, dessa religiosa, dessa família. Para que nós tenhamos vida em abundância, Jesus, eu declaro em teu nome santo, Jesus, que a partir de hoje, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua ressurreição, pelo poder da tua ascensão ao céu, Senhor, nós seremos, somos mais que vencedores. Tenha fé em Deus, meu irmão, tenha fé em Deus, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus, o Deus que não é homem para mentir, o Deus que te ama, o Deus que não poupou a vida do seu filho Jesus para te salvar, para te dar uma vida nova, abraça essa vida, abrace a fé e abraçando a fé, tu verás a glória de Deus nas tuas finanças, na tua saúde, na tua família, no teu ministério, em tudo que você planejar e empreender vai dar certo. Amém? Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.